Música Quatro corridas que vão compor a primeira etapa da Gold Turismo 2023 Apagou a luz vermelha, verde, verde, verde Começa a temporada 2023 da Gold Turismo O Adriano Martins, o Ruslan Karta, o Rafa Lopes Passa o Ruslan Karta, passa o Adriano Barbosa Pois tá valendo, é verde, verde, verde E o Ruslan Karta assumindo a primeira posição, o Ruslan Karta que veio Terceira colocação Que veja aí o Ruslan Karta, como já vai recebendo a sede do Rafa Lopes, que frita pneus Ruslan Karta número 69, Marcos Indio número 21, Rafa Lopes número 10 Três marcas lado a lado, será que tem espaço pra todo mundo? E olha onde vai o... Aí tem a batida do Cadu Marcos Indio, Rafa Lopes e Ruslan Karta os três primeiros colocados Já apagou a vermelha, é verde, verde, verde Vai começando a corrida número 13 Lorenzo Massaro vem na liderança Marcos Indio é o segundo, o Ruslan Karta é o terceiro Você veja ali o Karta tentando emparelhar com o Indio Indio é o segundo colocado, o Karta é o terceiro Tem o carro número 69 Veio o Karta pra ser segundo Veio o Ale Sousa pra ser terceiro Ruslan Karta número 69 e Ale Sousa número 171 Num belíssimo duelo, valendo a segunda posição Vai lá fora o Ale, traz de volta Eles contornam bonito lado a lado Pode ter achado espaço agora o Alexandre Sousa Mergulhou na saída do Laranjinha Vai frear na frente Vem pra ser segundo colocado o Alexandre Sousa Quem é que vem pra ser terceiro? Ruslan Karta é o terceiro colocado Vermelha quando ela apagava, está valendo aí Está o status, é verde, verde, verde Passa o Ruslan Karta, passa o Ale Sousa Por favor, rapaz!